RESUMO DA SEMANA Saudações a todos, bem vindos a mais uma edição do Resumo da Semana Programa no qual a gente faz o que Henrique? A gente comenta as notícias da semana Exatamente, tudo bem com você? Então me diga, o que a gente teve de notícia nessa semana? Sabe aquele carrinho regalha do Final Fantasy X? Carrinho? Final Fantasy X é maravilhoso, né? Final Fantasy XV Eu tô só 5 jogos do Final Fantasy atrasados E mais alguns spin-offs É, mais alguns spin-offs Mas carrinho, ele era o quinto membro da minha equipe viajando comigo Regalha, italiano Eu também, você tá pensando em Regalha como homem ou como mulher? Eu penso como um carro Bem, esse carro ele tá agora num DLC gratuito, né? Gratuito Pra Forza Horizon 3 Especificamente no dia 1º de agosto, tá quase ali, faltam alguns dias Se você tem Forza Horizon 3, você vai ter acesso ao Regalha de graça E quem jogou Final Fantasy XV também vai ter Mas você também tem que ter o Forza Horizon 3 de qualquer maneira, né? Então, mas vai aparecer dentro das mensagens do jogo Ou nas suas mensagens do Xbox Live E não importa se você jogou a versão de Forza Horizon 3 do Windows 10 ou do Xbox One E o mais importante é que a gasolina não acaba A gasolina, mas acabou alguma vez com você no Final Fantasy XV? Eu acho que não É, não, nunca chegou Mas é que é um saco você tem que ficar parando num posto pra ficar enchendo a gasolina Mas assim, nunca chegou nem perto, essa mecânica eu nem sei porque existe exatamente E o bom é que você também nunca vai ter que ficar parando pro Prompitor tirar foto É verdade Porque ele viu um lugar bonito Mas eu tiro foto normalmente no Forza Horizon com o sistema de foto dele, então dá no mesmo É, você é o Prompitor do grupo É E Night Trap, a sua versão remasterizada, a versão definitiva de aniversário de 25 anos Vai chegar em agosto e com isso na verdade não é necessariamente a equipe que criou o jogo Mas um canal chamado My Gaming Life, você conhece esse canal? Eles faziam uns conteúdos bem bacanas de documentário Eles produziram um documentário sobre Night Trap, obviamente encomendado pela Screaming Villains Que é a produtora que tá trazendo essa versão nova de Night Trap E eles lançaram esse documentário já antecipando esse lançamento, criando um hypezinho ali E é muito legal esse documentário porque ele explora toda a história de criação do Night Trap Que é um jogo que a gente jogou inteiramente na nossa série HRQ vs FMV Eles conversam com o Tom Zito? Na verdade eles conversam com James Riley, que é o escritor e o diretor do jogo E é muito legal como eles conseguem explorar coisas que vieram antes de Night Trap Esse cara em 86 ele falava de uma ideia que ele tinha apresentado pra Hasbro e pros investidores Que acabou resultando num console novo que a Hasbro tava desenvolvendo sobre... Um console baseado em VHS e o protótipo do Night Trap era um jogo no qual você tinha uma casa Esse sistema de vigilância e você tinha que tentar acompanhar alguns personagens que estavam nessa casa E alguém em algum momento roubava um cofre No final do jogo você tinha que apontar quem tinha roubado Você tinha que ver direitinho e eu imagino que tinham várias versões que podiam tocar É, porque tinha uma hora que as luzes apagavam e a pessoa que você tava tentando acompanhar você não conseguia mais ver Então tinha umas ideias já bem bacanas e eles começaram a desenvolver isso até que o jogo, o projeto, acaba virando Night Trap E eles explicam porque os ogres são aquelas coisas bizarras, andam daquele jeito E porque eles são vampiros, mas eles não se parecem com vampiros Eles falam sobre muita coisa e é bem divertida, interessante, é uma história bem bacana, bem legal de acompanhar E tá tudo disponível nesse documentário E ali eles falam também um pouquinho sobre essa versão nova que a gente vai ver muito em breve de Night Trap E eles também comentam que há planos de um novo Night Trap, né? Sim, o próprio James Riley, ele fala que ele tá desenvolvendo já, meio que um anúncio Uma versão pra realidade virtual de Night Trap 2 Eu acho que na verdade ele não deixa muito claro, assim, a coisa passa muito por cima E ele fala que basicamente vai ter um componente de realidade virtual ali, o que pode ser interessante E Dragon Quest XI, que saiu recentemente no Japão, é isso? Acho que sai amanhã no Japão Ah, ok Ele foi confirmado pro Ocidente Eu até estranhei, sabe aquele negócio que você já presumia que ia acontecer? É Não foi? Que a gente jogou junto na Paulista uma vez Caramba, faz tempo A gente nem trabalhava junto na época Sim, faz tempo É, mas era então E aí o XI vem pro Ocidente Eles não falaram quais as plataformas Porque no Japão tá pra sair pra Playstation 4 e 3DS Ele até tem um bundle bizarro, você lembra disso? É um bundle que vem a cópia de 3DS e Playstation 4 juntos, assim É, é meio curioso Mas eles também anunciaram pra Switch Foi um dos primeiros jogos anunciados pro Switch quando ele era chamado de NX ainda Uhum No caso do Ocidente eles não anunciaram nenhuma plataforma Mas, não sei, às vezes eles decidem só Playstation 4 e Switch Abandonam o 3DS porque só vai ser em 2018 Não dá pra saber ainda exatamente Mas pelo menos tá a caminho daqui Legal E o Doomfist, que tinha chegado há pouco tempo pra teste, não era? É, nos servidores de teste da versão de PC de Overwatch Ok, agora ele tá finalmente disponível pra todo mundo Então se você tem Playstation 4 e Xbox One Você também pode testar o Doomfist E quem tem a versão de PC Pode agora usá-lo oficialmente Guardando seu progresso e mudando suas estatísticas E seja lá mais o que for E essa foi rapidinho Foi rapidinho E um jogo que saiu há algum tempo já pra PC Vai chegar aos consoles em novembro O The Sims 4 Pois é Nossa, eu tava tão ansioso Pra jogar no Playstation 4 ou no Xbox One Esperando com uma interface que provavelmente vai ser ótima no Playstation 4 Não é a primeira vez que The Sims sai pra console, né? O The Sims 3 saiu pra Playstation 3 e Xbox 360 Eu nunca joguei um The Sims de console É a mesma coisa? É uma versão capada? Eu acho que é Eu não sei se é capado, viu? Porque não é como se tivesse algo que os consoles não pudessem rodar ali Eu acho que a principal coisa é que você não teria mods E que expandem muito do que você pode fazer Porque eu me lembro de jogar uma versão de... Ok que era um Game Boy Advance do The Sims Mas era muito ruim Mas olha o que a gente tá falando, né? Um Game Boy Advance Tem... Eu acho que saiu pra Mega Drive The Sims também A versão mobile dele Caramba Eu acho que sim Naqueles Mega Drives brasileiros que você comprava Que vinha com guitarra Vinha uma versão de The Sims que era a versão mobile, se eu não me engano Mas então, tem toda uma questão de interface mesmo Tem muitos menus Tem muitas coisas pra você É um jogo de ponto de clique Eu não sei como que isso funciona num controle convencional Então... Mas bom, se você tava esperando até agora Seja lá porque seu computador não funcionava ou seja lá Qual motivo ele sai então em 17 de novembro Playstation 4 e Xbox One Em um relatório recente da Nintendo pra investidores Ela afirmou que o Switch tá indo muito bem, obrigado E tá chegando a quase 5 milhões de unidades vendidas Pois é, de abril até junho, né? Ele teve mais 2 milhões de unidades vendidas Totalizando em 4,7 milhões Eu tô lembrando corretamente a sua memória Ok? E isso mantém firme a projeção deles de que até março de 2018 Eles devem vender cerca de 10 milhões de unidades O que é um marco importante Ainda mais quando a gente considera que na vida inteira do Wii U Cerca de 13 milhões de unidades foram vendidas De 2012 a 2016, se eu não estou enganado Tá tudo certo, pode seguir Fora isso eles anunciaram novos números de vendas de Zelda Breath of the Wild Se eu não me engano, ele tá em 3,9 milhões de cópias E o Mario Kart 8 também alcançou um número impressionante de 3,5 milhões de cópias Se eu não me engano Jesus, esse menino, ele tá comendo muito bem Tá muito bem alimentado pra lembrar E a grande surpresa é que o Armos, que saiu há não tanto tempo Passou de 1 milhão Putz, eu não sei que dia Não, mentira, eu sei Ele saiu pouco depois de 3, ele saiu 19 de junho 16 por 3 Ele vendeu, ou seja, ele saiu há pouco mais de um mês A essa altura ele vendeu mais de 1 milhão de unidades 1,1 milhão, é isso? 1,1... 1,18 milhões Ah, errei, não, errei esse Milhão, pra ser mais específico E Splatoon 2 não entrou na conta Porque ele saiu há pouco tempo Então ele não tá no relatório ainda Mas, sei lá, boa saúde o Switch, né? Pra mim é muito surpreendente o Armos vender mais de 1 milhão Eu acho que com certeza é ajudado pelo fato de que não tem tanta coisa disponível no Switch E é uma franquia nova da Nintendo também As pessoas ficam curiosas Mas é um bom sinal, né? Uma franquia nova que eu acho que Armos tem internas Isso Pra seguir em frente Eu não tenho nem o que adicionar depois dessa E nessa semana no Overloader a gente teve um mini mini doc Aaaaaaah A gente tava desenvolvendo... Desenvolvendo A gente tava escrevendo e produzindo há algum tempinho O leitor escreveu e fez a locução E a edição geral E eu crachei umas coisinhas ali E ficou legal Eu gostei do resultado O pessoal também parece que gostou A gente sabe, tem coisas que a gente tem que aprender ainda Tem coisas, obviamente, sempre serem melhoradas Mas eu fiquei feliz com o resultado dele É um mini mini doc sobre FMV É um pequeno panorama que a gente fez sobre O histórico dos jogos em FMV Onde foi o auge deles Onde rolou a queda E qual é a situação deles Na indústria atual de games Vendo que, na verdade Eles podem existir de maneira mais saudável Do que a gente dá crédito quando a gente pensa no FMV Como um todo Além disso Vai entrar um pouquinho tarde na sexta-feira Mas entra também o Shuffle de Pyre Eu tive só um mini problema técnico Mas ele já vai entrar agora à noite E no começo da semana que vem Já vai ter Splatoon 2 Mas aí a gente fala no No resumo da semana da semana que vem Ok E é isso por enquanto né É isso que a gente teve de conteúdo na semana No Overloader A gente se vê novamente então na semana que vem Com mais podcasts Aliás, a gente também né Teve o Mothership e o Bilheteria O Mothership a gente comentou do Splatoon 2 A gente comentou de Pyre O Teixeira jogou Inside E deu os dois centavos dele A gente falou bastante de Just Cause 3 né Sim Era o que eu gosto O Teixeira não gostou muito tanto Mas... Mas foi uma conversa divertida De qualquer jeito em torno dele Achei E o Bilheteria também recheado De pequenas coisinhas Como Disposições de arte tecnológica É... Um documentário sobre Grateful Dead E outras coisas mais Então continue acessando Overloader.com.br Se você ainda não assina o nosso canal do Youtube Entre no youtube.com.br E assine o nosso canal Se você tem desejo de receber todas as notificações Lembra de apertar aquele sinozinho Senão você não... Senão não tem aviso no seu e-mail Ou coisas do tipo E é isso Muito obrigado E a gente se vê de novo na semana que vem Tchau Tchau E o Overloader é um site trazido a você Por uma comunidade maravilhosa Da qual faz parte William Bacelar E o Diego Sanna Que colaboram em nossa campanha De crowdfunding no Apoia-se Então se você gosta do nosso conteúdo Dá uma olhada nessa nossa campanha No apoia.se barra Overloader E veja as nossas metas e recompensas